Beleza, tá valendo, é bavi, é futebol vivo, a equipe tá na rua neste domingão com as imagens de João Elenito e nós vamos levando pra você Vai compartilhando com a gente, vai interagindo, a equipe tá na rua sempre ao vivo, campeonato coitense, a galera já chegando com a gente Loteria do primeiro, do segundo, corta pro meio, pede a chegada de alguém, tocou errado, tocou no ladrão Juan, Vitória, já no campo de ataque, Denis botou na frente, a chance é boa para o Vitória, Denis pela direita, já tocou no Juan E agora vai marcar pra fora Na manhã deste domingão, Daniel bota pra frente, vacilou Paulinho, recuperou Binho, entrou na área, tocou e agora vai marcar esquerdinha pra fora Mais uma oportunidade perdida do Vitória Olha o Lulu chegando, bateu direto o Nel, no centro do gol, tranquilo Quem vai pra cobrança é o Kaique, a bola é boa, pela esquerda, Kaique, vai bater direto, defesaça do Nel Que oportunidade do Bahia, esse canteio aí, o Igor mandou num travessão, Walter Traversão, na moldura, e o goleiro ficou de orelha em pé 44, primeiro tempo de futebol vivo, campeonato coitense, terceira rodada Kaique levantou, no desvio, Daniel, opa, vacilou o camarão, rede Gol Doutrin colou Derny Mandou pra rede Toca a bola, trabalha com o Dênis, errou o Dênis Miquelias Segura, controla Lulu Boa bola no Miquelias De craque pra fora Jogadaça do Miquelias, ela mereceu, Luca, entrar, viu Tentativa, a bola veio, no Dênis, a chance é boa, Dênis de esquerda Wallace Olha a tentativa do esquerdinho, bola direto, Wallace O Bahia tenta, o Vitória toma a bola Juan, já tomou, já trabalhou a bola, chega até o camarão Camarão é zagueiro, o camarão não é a mãe Tentou de bico Assim não, camarão Ô camarão, assim não, camarão, Walter Silva Camarão gosta de cruzar cheques sem fundo o tempo todo, camarão não acertou nada Conecta a internet, vivendo tecnologia sempre, é conecta, é de qualidade É fibra, tem cartão para o Ivanzinho Demorou de cobrar, Lucas Ele entendeu que demorou de cobrar, tem cartão para o Ivanzinho O Romário tá levantando o cartão 116 cartões, amarelo, viu Tô contando Mas tá controlando o jogo, o importante é isso Miquessas, boa jogada, trabalha, a bola é boa Com o Bahia, tentativa do Caquinha, bateu pra fora Igor, melhor em campo Ao vivo, e você se destaca, o melhor em campo aqui É, graças a ele, primeiramente agradecer a Deus, né Não foi só eu, foi todo mundo Qual a idade, Igor? 20 Não existe a gente perder o jogo desse, não A gente perdeu pra gente mesmo, a gente não acertou nada Nem marcação, nem passe, nem chutamos bola em gol Que boa a vitória aqui, Carl Pô, graças a Deus que conseguiu nossa vitória Nós estamos precisando pra conseguir os três pontos Ah, mas alegria também, que a comunidade querida Atendeu todo mundo É, graças a Deus, o que vale é a amizade Futebol dentro de campo se ganha Agora terminou a amizade e continua Amorosa é vizinho aqui de Santa Gala A gente é tudo amigo um do outro, tudo parente Então, o que vale é isso Futebol dentro de campo Fui Acredito E aí